Olá pessoal bem-vindos ao boas opções a neste vídeo em que eu falo sobre os destaques do dia de hoje talvez o som esteja um pouco baixo tô olhando aqui meu meu negócio não tá com a cara de que tá com som muito bom não bom depois eu vou descobrir espero que esteja bom para vocês aí ou então eu falo mais alto bom aqui estão os meus vídeos meus livros desculpa quem tiver interesse em comprá-los eu aconselho aquele negócio é você tá conseguindo porque você que escreveu os livros não eu tô aconselhando porque são coisas que fazem falta para educação da maior parte dos treinos eu vejo as pessoas com falhas na sua formação de treinos especialmente na parte de controle de risco desconhecimento total sobre opções pessoal não sabe operar vendido e os filhos não têm educação financeira as pessoas não têm conhecimento de educação financeira então aqui tem tudo isso disponível e não sabedoria de mercado aquilo que eu passei ao longo de vários anos e que vocês talvez não precisem passar pelos mesmos perrengues que eu passei aprendendo com isso aqui bom vamos lá falar sobre os destaques do dia de hoje antes de falar dos destaques do dia de hoje eu quero falar da Vale porque eu esqueci de falar da Vale no intraday se você ver o vídeo anterior é você vai descobrir que eu não falei e eu não falei por um motivo justo que não tem nada para falar tá isso aqui não teve gap não teve gap no dia de hoje abriu aqui um gapzinho muito ridículo nada de significativo primeiro que ainda foi de total em definição acabou o dia não tem nada para fazer quando faz um negócio desse aqui tá observa que isso aqui é um outside bar tá tá ultrapassou a mínima ultrapassou a máxima você simplesmente não faz nada você fica parado porque todos os sinais aqui terão muita complicação então talvez alguém muito ousado tenha feito uma compra aqui aqui nesse candle porque vinha caindo a média tá subindo deu uma caidinha o cara faz uma poderia ter feito uma compra eu não teria feito como não fiz então eu também não tinha nada para falar sobre o intraday por conta disto e os destaques de queda não podia deixar de ser americana se eu tô falando nela só por constar a galera que ninguém devia tá operando isso tá é 42 por cento de queda era esperado mas chegou a bater no real a empresa tá à beira da falência à beira da recuperação judicial tá na situação catastrófica do ponto de vista financeiro é notícias atrás de notícias horrorosas hoje foi a questão do caixa que eles tinham parece que oito bilhões em caixa e agora descobriu só tem 800 milhões por uma empresa do tamanho da lojas americanas 800 milhões não é muita coisa muito pouco tá então a empresa tá enrascada até a raiz do cabelo operar isso aqui é pedir para perder dinheiro pelo amor de deus fiquem longe disso tá pelo amor de deus quem longe disso tô falando só porque aqui você a segunda maior queda foi de três por cento eles tiveram 42 a segunda maior queda foi a nat 3 com 3,13 por cento de queda tá formando um ensaio de bar nada de nada para escrever para casa isso aqui ó ziguezagues ascendente tá tudo indo bem é é só uma pequena um pequeno momento de indecisão dentro do negócio tem esse gap aqui eu não tenho certeza se eu falei a respeito desse gap ou não recentemente mas após uma subida dessa forma um gap sempre chama atenção para o potencial de exaustão tá o candle é grande o volume foi grande tem um gap esse movimento todo já aconteceu é de uma outra lei forma numa outra leitura isso poderia ser um gap de ignição formando um pivô observa que isso aqui é um pivô de alto tá então esse aqui pode também ser lido como um gap de ignição na formação de um candle de ignição dando início a um pivô e isso aqui foi um pivô tá independentemente do que tenha aqui o candle de hoje foi de indecisão é um ensaio de bar o que que vai ser feito quem quem opera em sá de bar muita gente opera quando romper a máxima isso aqui se romper a máxima isso aqui o cara vai dar entrada na compra continuando o movimento que deve sentir resistência nesses níveis aqui em cima torna de 16 reais e depois disso lá na média de 200 ok então essa é nat 3 brk m5 brk m5 é com queda de 2,79 terminando o dia na mínima terminando o dia na mínima perdeu essa região de suporte desta congestão observa que isso aqui é uma pequena congestão e aqui tem uma linha de suporte ela perdeu hoje fechou abaixo da da linha de suporte o que é um péssimo sinal para quem tá comprado no papel tá porque agora mesmo próximo suporte ela tem aqui baixo em um suporte lá de trás nessas linhas aqui ó tá aqui e aqui e aqui em 21,26 depois desse essa linha cor de rosa tá então ela tem bastante espaço para cair aqui mais ou menos um real e depois tudo isso aqui sendo que aquele suporte é um suporte intermediário esse aqui é um suporte para valer então houve a perda da linha de suporte todas as médias alinhadas para baixo cenário muito ruim para Braskem tá cenário muito ruim para Braskem é quem operou o long and short que o Kaplan recomendou quem não sabe o que é isso sugiro que procure canal do André Kaplan a procura no YouTube é long and short long and short Kaplan montou se eu não me me engano foi segunda ou foi terça não lembro mas ele montou um long and short comprado em vale vendido nisso aqui tá em Braskem ora a vale tá subindo e isso aqui tá caindo ou seja o espaço entre os dois tá aumentando ou seja um belo ganho tá um belo ganho eu tô num long em long tá mas em opções quer dizer tem um risco limitado tudo muito limitado de qualquer forma aqui a perda como houve a perda desse suporte é tchau e benção é o ativo agora buscar cada vez mais essa região em R$17 vamos ver as maiores subidas do dia onde está aqui em M gluta sempre ou entre as maiores subidas ou entre as maiores descidas né valor do ativo é muito baixo R$3 então ele começa a fazer esses movimentos muito bizarros é qualquer coisinha muita coisa nós falamos que isso aqui era provavelmente só uma correção hoje fez um movimento muito interessante que é abrir gap para baixo e da compra nesse ponto quando entra no que é do anterior é um trap falei cara eu já falei isso umas três ou quatro vezes ou seja acontecer o trap para cima trap para baixo mais traps muita atenção aprendam esse modelo é um modelo muito interessante operar quando deu isso aqui o cara compra e leva até o outro lado desse canto se você opera com pavio aqui também pavio se você opera com abertura e fechamento é de um lado a outro do corpo do canto você escolhe ou até o final do dia tá existem várias formas de operar isso mas é aqui teria dado saída num desses pontos ou no final do dia observe que voltou a testar exatamente o mesmo ponto de resistência e a pressão vendedora entrou então muita atenção para esse tipo de movimento vem exatamente no ponto e entra a pressão vendedora fiquem ligados nisso aqui é forte previsão para os próximos dias tá ela já deu o alvo já deu o alvo da pernada que a gente tinha feito então já vou até tirar esse esse Fibonacci que fica aqui poluindo até a tela porque já não tem mais serventia foi o alvo e o alvo tá feito agora é se conseguir formar um pivô de alta e tem tudo para formar um pivô de alta dado o volume de entrada o padrão do candle tendo sido um trap superando a média de 200 tudo para vencer só tem que superar essa resistência caso consiga caso consiga fazer um fechamento aqui em cima especialmente acima disso para formar o pivô próximo alvo é lá em 492 ou seja o ativo volta para essa região aqui buscando aquela resistência em 492 talvez um pouquinho abaixo nesses topos que tem aqui intermediários mas é pouca coisa não faz tanta diferença tá mas ativos com baixo valor são sempre complexos de operar a gente vive falando isso isso aí você se é o rio 3 uma subida de cinco por cento tá belo movimento pelo tendo é só afastar o ativo para ver um pouquinho que que tem aqui tipo vinha caindo durante muito tempo fez um fundo reflexo olha ele aqui esse fundo reflexo dá um alvo em quando é acionado vira um topo duplo e olha aqui o topo duplo o alvo tá lá em cima ainda tem muita coisa olha observa que isso aqui tá mais ou menos na altura daquilo portanto deixa só ajeitar aqui ficou um pouquinho mais para cima tá mais ou menos na altura daquilo é um alvo bastante razoável entretanto a média de 200 no meio do caminho eu tenho alguns retângulos desenhados de congestões passadas essa congestão aqui é a mais interessante a do retângulo de fora tá a do retângulo de fora esse é o único retângulo que acabei de apagar o outro é o ativo tinha perdido voltou para testar perdeu de novo aqui ele tinha que ter se não desceu negou voltou para o meio para dentro da congestão isso aqui tem que deve até a ideia que ele vem buscar o outro lado daquela antiga congestão aqui é muito antiga muito ampla também tá 30% de um lado a outro mas é a ideia isso é a formação de um pivô de alta o que chama um pouco atenção do lado negativo é o baixo volume fazer uma barra dessas com esse impulso com esse volume que está dentro da média tudo bem que ele teve alguns quem dos muito grandes recentemente e de volume né e isso impacta essa média sobe muito depois que é difícil do próximo que eu não passar relativamente aos volumes usuais do ativo o que não de hoje foi acima da média usual então se a gente mudar esse padrão aí aqui tá com nove períodos tá se eu mudar isso para é 20 você vai ver que o que não ficou acima da média porque já levem ignora um pouco esse diminui o peso desse e passa a dar mais valor para isso aqui de trás então chama um pouco atenção que o volume aqui no meio tem sido tão maior do que esse mas o volume não foi baixo volume não foi baixo essa é a formação de um pivô de alta ó papapá fechou pivô de alta tudo muito bonito o que que você faz projeto aqui é confio tá projeta isso para cima eu gosto quando essas coisas acontecem porque por exemplo eu não eu não olha esse ativo tá eu nunca opero se serviu nunca nunca nem lembro a última vez que eu tenha visto gráfico é não lembro mesmo mas você vai desenhar o negócio aqui agora e dá exatamente o número olha olha aqui cara precisão do troço é impressionante tá eu não opero fibo já operei há muitos anos atrás não opero mais porque é muito difícil você fazer backtest com fibo porque esses pontos variam um pouco tem formas diferentes de desenhar é complexo de fazer backtest então eu por ser um trailer que só opera aquilo que eu consigo testar parei de usar fibo nada contra quem usa cada um usa o que achar melhor para o meu modelo não não dá porque eu não consigo testar mas esse lance aí dos 112 por cento ele é muito interessante cara muito interessante isso aí tem muito tempo que é disponível no mercado não é novidade quem disser que trouxe inventou isso é conversa fiada isso aqui é um é um modelo do jack não sei das coisas tô tentando lembrar o nome do cara aqui cara da década de 70 então tem muito tempo isso só que ele usava um outro número eu usava aqui 14 por cento e não 12 é esse 12 foi modificação feita no brasil funciona muito bem ou pelo menos feita que eu saiba no brasil nunca vi outros lugares em livro falando do 12 de 112 mas olha como bate certinho enquanto não fecha acima disso eu não negocio mas outras pessoas negociam e tá aqui é a ideia quem conhece o fibo gap tá quem conhece o fibo gap quem não conhece eu sugiro que conheça tá procure no youtube pelos vídeos do caco maia muito bons muito bons altamente didático tá eles têm um grupo de fibo como é que é fibonatin fibonatin e tem muita coisa interessante nesse canal e os vídeos do próprio caco e vale a pena dar uma olhada vocês vão ver esse nível que eu sendo falado por lá de qualquer forma o alvo por fibonati tá aqui em cima em 161 acima da projeção dado pelo fundo duplo e bem na região muito certinho na região aonde tá esse topo aqui tá vendo esse topo não é só tem só um topo não tem um topo tem um fundo tem todas essas regiões anteriores que você tem que olhar tá aqui ó vou botar lá no 161 olha a linha preta que eu desenhei lá para trás tem esse topo tem esse entendeu tem várias coisas isso vai se repetindo esses números não acontecem por acaso tá galera então foi emiglu ccro é ser três não vale a pena é um ativo muito pequenininho então o nip 6 o nip 6 acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha que é um tempão que eu não olho o nip 6 foi a quarta maior alta da bolsa com 4,83 pelo quendo muito bonito isso aqui isso aqui é uma cara boa ativo vinha caindo já um tempo ela tá em alta alta lá tá de trás tendência de longo prazo é de alta recentemente tendência começou a virar ó tendência secundária tendência terciária já de baixo há um bom tempo é e a primária querendo virar para baixo zero tá parar aqui e zero mas ela veio caindo caindo parou testou 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 e agora ó um belo quendo que 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 rompe duas médias ao mesmo tempo com grande volume tá isso é um quendo de ignição a minha conexão caiu e pode ter caído bom em suma tanto faz é aqui isso é um quendo de ignição o quendo de ignição tendem a levar o movimento no mínimo para o seu tamanho geralmente para a próxima resistência próxima resistência média de 200 em 88 reais então tem um espaço bom aqui para trabalhar quem gosta do ativo quem tal tem potencial para comprar você fala assim pô mas você vai comprar essa barra cara é sempre difícil comprar barra de ignição porque muitas vezes formam a gifes aqui faz a barra depois forma uns que ando zinhos pequenininhos tipo esses assim ó e caindo aqui antes de pegar o embalo para subir então isso pode acontecer sim pode acontecer porque é a gente não tem como saber o que vai acontecer tá muita gente vai colocar ordem no rompimento dessa barra quem opera o nip tá pensando em comprar o cara vai botar o rompimento aqui na hora que romper o cara vai comprar tá na hora que eu romper o cara vai comprar observa que esse aqui é o semanal e com certeza teve gente que comprou o rompimento do semanal na barra 2 a cara comprou aqui com vistas a subir porque porque no semanal ele continua subindo então embora o diário esteja sofrendo no semanal tem essa correção profunda aqui mas não perdeu totalmente o negócio e a coisa é francamente subidora vamos dizer assim como como eu gosto de falar o dia é difícil operar isso eu sei não ficaria meio complicado aqui de fazer algum trade especificamente eu não operar o nip normalmente não eu acho um ativo relativamente caro muito bom ativo mas relativamente caro nesse patrão aqui eu prefiro operar vale que agora tá numa fase difícil também por conta de chegar na resistência sugestão o que fazer cara é se você gosta de um nip que é operar o nip eu pensaria o seguinte deixe uma ordem de rompimento nisso mas vamos dizer que você queira pegar 300 ações de um nip você bota uma ordem aqui só de 100 só de 100 e bota outras duas outra ordem aqui na metade desse tendo de comprar as outras 200 se ele fizer esse rompimento e for você pelo menos embarcou com 100 aí a gente vai ver mais para frente o que fazer conforme os sinais forem aparecendo se fizer o gift começar a fazer aquele movimento de derivinha para baixo você entra com a outra parte então você vai ficar com preço médio intermediário entre o topo e o meio dessa barra o que é bastante bom tá que é um preço médio bastante bom tendo em conta que a barra é muito sugestiva de que há um haverá uma retomada de movimento para alta nisso aqui mas é o que tem certo então é isso aí esses são os ativos em destaque no dia e amanhã de manhã 8 horas da manhã nós estamos de volta aí ao vivo e a gente vai apresentar e falar com vocês no chat tirar dúvidas falar sobre ativos e vocês escolhem os ativos a gente vai falando na hora ao vivo também essa aqui é uma tentativa por enquanto uma tentativa para a gente ver se esse modelo vai dando certo ou não conforme for a gente mantém se não der certo semana que vem a gente volta para o nosso modelo tradicional que era fazer tudo de manhã tá bom vamos ver o que vocês o que vocês acham pessoal tem gostado e como eu me adapto um ótimo fim de noite para vocês tudo de bom um abraço um beijo um queijo tchau